Cortes ou Na noite dessa quarta-feira, dia 9, Itadeu Schmidt enfim acabou com o segredo e revelou quem são os dois integrantes da nova casa de vidro do BBB22. Como já havia sido anunciado, são dois pipocas, Gustavo e Larissa. Larissa tem 25 anos e é natural de limoeiro em Pernambuco. Ela é influenciadora digital e soma mais de 275 mil seguidores nas redes sociais. E Gustavo, que havia sido adiantado pela coluna de Léo Dias do Metrópolis, é advogado natural de Curitiba, no Paraná e tem 31 anos. Eles já estão confinados individualmente e entrarão na casa de vidro nessa sexta-feira, dia 11. E pela primeira vez, o local será construído na área externa da casa do BBB22. Quem vai decidir se a dupla entra ou não no programa é o público por meio de votação. Lembrando que ou entra os dois ou não entra ninguém. Caso a votação seja positiva, eles entrarão na casa no domingo, dia 13, antes da formação do paredão e estarão imunes. E além disso, terão que dar um voto aberto e em consenso. Não será uma indicação, apenas um voto normal. Então, pessoal, à primeira vista são duas personalidades fortes. E você, o que achou dos novos integrantes da casa de vidro do BBB22? Deixe um comentário. E caso esteja passando hoje por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar conectado nos próximos vídeos. Agradeça a companhia de vocês e um forte abraço! Check the mic and make sure it sound right, boy! E vai!